É, com certeza, né, cara? Eu tô treinando aí bastante, melhorando em tudo. É a primeira vez aí que eu comecei a jogar os chutes rodados aí na linha de cinturas, entendeu? Eu tô ali, tá ali tudo na cartola ali, cara, mas às vezes é questão de, muitas vezes na luta eu querer com sede de nocaute, às vezes é difícil até controlar, porque eu sei que eu pego forte, aí eu fico querendo arrancar a cabeça do cara logo, mas eu acho que essa melhora aí tá vindo de acordo com algumas derrotas que tive, né, e melhorando e ajustando alguns treinamentos aí. Com certeza tá dando certo, né? É, e você, você achou, me diz como é que você se sentiu nesse primeiro round, né, que ele tava acertando na distância, qual foi a principal dificuldade ali do primeiro round pro segundo, onde que você ganhou essa luta? Não, na verdade, no primeiro round, eu não sei, ele me acertou esse golpe aqui no olho aqui, ó, e foi o único golpe, assim, que eu senti, assim, o, pegou, né, como a gente fala lá em Minas Gerais, na caixola do olho aqui, eu não consegui ver direito na hora, mas, assim, os golpes que tava pegando na cabeça, eu tava saindo com os golpes, que isso é do boxe, né, a gente bloqueia e a gente fala roll with punch, né, vai com socos, entendeu, pra não tomar essa pancada forte aí, então eu não tava sentindo os golpes dele, eu sabia que tava, eu tinha que ajustar a distância, que ele tava movimentando bem, e eu tava, mas aí eu comecei a chutar a perna dele, daí a pouco ele, depois do segundo round ali, ele começou a ficar na minha frente ali, né, começou a parar mais, aí eu sabia que nos rounds finais ali, eu ia conseguir algum, alguma coisa ali, um nocaute, alguma coisa, e consegui o knockdown ali no terceiro, eu acho, né. É, você achou que o árbitro acertou em deixar a luta continuar? Pra gente, pareceu que no terceiro deveria ter sido o nocaute. É, o árbitro, na verdade, gritou com ele, é, movimenta, lutador, movimenta, aí ele, ele, ele movimentava, assim, entendeu, ele tentava defender, não tentando levantar, mas ele fazia alguma coisa, né, eu acho que depois do, do quinto ali, no quarto, eu senti que ele já não queria ficar mais ali, entendeu, aí, no final do quarto round ali, eu senti bem dentro de mim que eu ia acabar com essa luta no quinto round ali, eu, eu já sabia que, que ele não queria ficar, tá mais ali, tava, tava muito machucado, e já queria logo sair, entendeu. E pra terminar, Glover, é, você não, saiu um vídeo no, na internet aí, que mostra você conversando com ele durante a luta, que você teria, teria dito, sinto muito que a gente teve que lutar, como é que foi esse momento aí? Não, ele chamou o juízo ali, no quarto round, o quinto, não sei, no último, no quarto round ali, ele chamou o juízo, entregando um negócio pra ele, eu achei que ele tava, tentando, pedindo pra parar, ou, não sei o que ele tava falando ali, eu até, meio que fiquei sem entender, assim, aí ele, o, o juízo chegou perto dele, ele falou assim, o meu dente, pega o meu dente, segura o meu dente pra mim, aí eu, eu falei assim, desculpa, Anthony, mas é parte do trabalho, e ele falou assim, amém, é parte do trabalho. Ok, Glover, muito obrigado, aí, pelas respostas, parabéns pela vitória, e bola pra frente, vamos aí subir. Obrigado. Obrigado, guys, I'm done, that was my last question.